Para não, que o balão tá grosso, Peleco Caraca, ele já correu pro outro lado, o peixe Olha lá, não trava muito, trava não, Peleco Trava não, Peleco, que ele vai na trator, Peleco Fodeu Tá, vai lá Passou, passou antes, passou antes, não foi? Passou antes Passou, passou, boa Vou nele, vou nele, vou nele Vai recolhendo, Peleco Vai, Peleco, vai, Peleco, voa no peixe Vai, Peleco Vai, 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 recolhe rápido Aí sai da trator Já tirei, já tirei Calma, falsa muito Olha, claro que eu filmei Aí, ó Agora, hein Desce, vai, levanta a vara, Peleco Boa, moleque Olha o cara do Peleco Quase matou o Peleco É, ó É, ó É, ó Música É, ó Obrigado.